Boa tarde, tudo bem com vocês? Como estão cada um de vocês? Estão bem? Estão com saudades? Vamos coloquinhas. Enquanto isso, vamos assistir a aula aqui através do YouTube, tá, meus amores? Fiquem aqui na nossa aula e hoje eu quero falar para vocês que nós vamos falar de algo muito importante, sabia? Nós iremos falar sobre a higiene do nosso corpinho. Este corpinho aqui, para ter saúde, precisamos cuidar dele. Você sabia disso? Você sabia que se nós não cuidarmos direitinho dele, ele vai ficar fedido, vai ficar dodói, isso mesmo. Nós devemos cuidar do nosso corpinho, que Deus nos dê. E por falar nisso, vamos agradecer pelo corpo perfeito que o Senhor nos deu? Vamos lá? Papai do Céu, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor me fez com um corpo perfeito. O Senhor nos deu pernas, braços, olhos, tudo o quanto precisamos. Papai do Céu, abençoa a nossa aula, abençoa o nosso dia. Papai do Céu, eu te amo! Muito bem! Como eu já falei, hoje nós vamos falar sobre o quê? Sobre a higiene do nosso corpo. Eu vou mostrar para vocês aqui várias figuras e vocês vão tentar identificar e falar para mim o que essas crianças estão fazendo, tá certo? Vamos começar. Ó, veja aqui. Essa criança, ela está cuidando de algo muito importante. O que que essa criança está fazendo? Essa criança está escovando os dentes. Ela está escovando os dentes para os dentes ficarem bem limpinhos. Ela está cuidando direitinho do dentinho negro. Agora vamos a essa outra. Essa outra imagem, o que será que essa criança está fazendo? Hum, ela brincou, ficou suada, sujou a roupa e agora ela vai trocar e vestir uma roupa limpa. Mas para vestir a roupinha limpa, o que que ela precisa fazer? Será que ela pode trocar de roupa estando suja? Não! Ela primeiramente, olha aqui, ela vai fazer o que? Tomar banho. Olha, ela está se ensabuando, estregando as axilas, estregando o corpinho todinho aqui, ó. Fazendo várias espuminhas para limpar o seu corpinho. E depois que ela tomou banho, trocou de roupa, ela está tirando a roupa, né? Ela está pinteando o cabelo. É muito importante lavar o cabelinho, ó, passar o shampoozinho e lavar o cabelo para não criar piolho, tá? É um bichinho que coça muito e é muito feio, tá certo? Devemos fazer o que? Pentear o cabelo, certo? E depois de ter brincado, corrido e agora está na hora de se alimentar. O que que você acha que o menino está fazendo aqui? Olha só, ele está lavando as suas mãozinhas para as suas mãozinhas ficarem limpas. Mas, muito bem, eu trouxe aqui também a imagem desta mamãe, este bebê aqui, ele ainda não sabe escovar os dentinhos só. E você, você já sabe escovar o seu dentinho só bem direitinho? Se você ainda não sabe escovar os seus dentinhos bem direitinho, peça à mamãe, tá bom? Todos esses cuidados que eu mostrei para vocês, olha só, nós devemos fazer diariamente. Todos os dias devemos tomar banho, devemos pentear o cabelo, devemos trocar de roupa, escovar os dentes, De repente, devemos lavar as mãos, não só uma vez no dia, viu? É muito importante, de vez em quando, você lavar as mãozinhas, certo? Agora, vamos colocar aquele... Pegue seu caderninho, pegue seu caderninho aí. Vamos aprender algumas palavrinhas de alguns objetos que precisamos na hora de tomar banho, tá bom? Na hora de cuidar do nosso corpo. Olha aqui, ó. Aqui, esta menina está penteando o cabelo. O que ela está usando para pentear o cabelo? Ela está usando uma escova. Olha que é escova. Vamos fazer juntamente comigo a palavra escova, tá bom? Vamos lá? Ó, é, 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 se, c, o, d, a, es, o, va. Muito bem. A escova, agora, a escova serve para pentear o cabelo. Agora, este menino, ele está tomando banho, ele está utilizando, ele está usando no seu corpinho algo muito bom e cheiroso para tomar banho. O que será que ele está usando? Se você falou sabonete, ó, você acertou. Ele está usando sabonete, ó, sabonete, ó, sabonete. Para tomar banho, precisamos do sabonete. E agora, este menininho aqui, ele está fazendo o que? Lavando as mãozinhas. E para lavar as mãozinhas, nós usamos o que? Nós usamos refrigerante para lavar as mãozinhas? Não, não. Nós usamos suco? Também não. Nós usamos água. E a água precisa estar limpinha. Vamos colocar a palavra água. Ó, água, ó, água, 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 olha só, água, escreva no seu caderno, tá bom? Bom, e agora, esta menininha, ela está utilizando alguma coisa para cobrir o seu corpinho. O que que ela está usando para cobrir o seu corpinho? Vamos lá, fala aí. Ela está utilizando papel? Não, ela está utilizando roupa. Roupa, roupa. Vamos fazer a palavrinha roupa? Vamos lá, ó. Roupa, roupa. Muito bem. Agora, para escovar os dentes, esta criança está usando água, está usando escova. Mas, também, ele está usando pasta, tá bom? Passou a pastinha na escova para escovar os dentes. Vamos fazer a palavrinha pasta. Ó. Agora, vamos ler os objetos que usamos, tá bom? Vamos ler, para, ó, pentear os cabelos. Nós usamos a escova. E escova começa com a vogalzinha E. Vamos circular a vogalzinha E? E de escova. E de escova. Muito bem. Para tomar banho e ficar limpinho, cheirosinho, nós usamos o quê? O sabonete. Ó, o sabonete. A palavra sabonete começa com a letrinha S. Vamos circular a letrinha S. S de sabonete. Muito bem. Para lavar as nossas mãozinhas e o nosso corpinho, nós utilizamos o quê? Água. A água começa com a vogalzinha A. Água. Certo? Vamos circular a vogalzinha A. E para ficarmos limpinhos, cheirosinhos, com a roupinha cheirosa, nós usamos o corpinho cheiroso. E para cobrir o nosso corpinho, nós usamos o quê? Roupa. Nós usamos a roupinha para cobrir o nosso corpo, né? E a palavra roupa inicia com a letrinha L. Olha aqui, vamos circular a letrinha L da palavra roupa. Para escovar os dentinhos e ficar bem limpinho, além da água, além da escova, nós usamos o quê? A pasta. Ó, a palavra pasta. A palavra pasta começa com a letrinha P. P de pasta, certo? Muito bem. Aqui é a nossa atividade de hoje. Mas não esqueçam de fazer bem bonito o seu caderninho. E vamos mais uma vez relembrar as palavras. Vamos lá? Escova. Sabonete. Sabonete, ó. Ó. Água. Roupa. Pasta. Pasta. Essas são as palavrinhas que nós aprendemos hoje. Certo? A nossa aula termina por aqui. Capricha. Faz bem bonito. E não deixe de cuidar do seu corpinho. Para você ficar cheiroso, saudável e muito bonito. Tá bom, meus amores? Até amanhã. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL